Todos sabemos que os cabos elétricos são um dos principais componentes de uma instalação elétrica, se não o principal, né? Porque sem cabo não tem como fazer nada. Afinal, é através deles que a energia é fornecida pela concessionária, e aí ela chega também às nossas lâmpadas, a ligar nossa airfryer, televisão, até mesmo chover. Tudo que tem na nossa casa são os cabos que interligam. Porém, os cabos elétricos possuem algumas características que, na maioria das vezes, não são levadas em consideração pelos instaladores, o que pode acabar prejudicando a instalação. E uma das características que acaba passando o batido são aqueles números que vêm na lateral do cabo ali, indicando aí 450 barra 750 volts, 70 graus, ou 0,6 barra 1kv, 90 graus. Cara, afinal, o que significam esses números? Por que que vem escrito ali? O quanto isso afeta e não afeta? O quanto é importante? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá bom? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações aí, marca todas, que todo dia você vai aprender um pouquinho mais aqui com a Ingerral. Bora pra aula. Meus queridos, esses valores de 450 barra 750 volts e o 0,6 barra 1kv, que aparecem gravados aí nos cabos, no corpo dos cabos, na capa, eles indicam a tensão de isolação daquele respectivo condutor, daquele cabo. O primeiro valor, ele indica a tensão de isolação que esse cabo suporta entre fase e terra, e o segundo valor, ele indica a tensão de isolação entre fase e fase. Ou seja, um cabo com a isolação aí, indicação 450 barra 750 volts, ele suporta uma tensão entre fase e terra de 450 volts. E entre fase e fase, ele suporta uma tensão de 750 volts, tá? Então aí, você sabia disso já? Se não sabia, já deixa o like, tá? Só que aí tem um pequeno detalhe. Em nenhum lugar da Inversa T410, a norma, mãe das instalações elétricas prediais, aparece essa nomenclatura. Quando a norma vai abordar sobre o tema condutores, ela cita condutor isolado, cabo unipolar ou cabo multipolar. Então, qual é qual de acordo com essa norma e quem é quem? Lá no item 623, a norma, ela utiliza o termo condutores isolados quando está se referindo aos cabos com cobertura em PVC e cabos unipolares e cabos multipolares quando está se referindo aos cabos com cobertura EPR barra HEPR ou XLPE. Visualmente, os cabos com cobertura em PVC, eles possuem apenas uma camada de isolação. Dá pra ver o olho nu mesmo. Já os cabos com a cobertura EPR, HEPR e XLPE, ele tem uma camada de isolação e uma capa externa. Por isso, os condutores com a isolação 0,6 barra 1KV, eles acabam suportando uma maior condução de corrente elétrica que um cabo 450 barra 750 volts, que no maioria dos casos é PVC. Justamente porque eles possuem uma cobertura que possibilita que o condutor suporte uma maior temperatura interna. Mas agora, pra saber onde utilizar cada tipo de cabo, aí a gente tem que consultar a tabela 33 da NBS 5410. Nessa tabela são apresentados os métodos de instalação e quais cabos podem ser utilizados em cada método. De forma resumida, os cabos com isolação em PVC, a gente utiliza dentro da instalação, então dentro dos eletrodutos e por aí vai. E os cabos com isolação EPR, HEPR, XLPE, são utilizados em redes subterrâneas ou até mesmo dentro de eletrocalhas. São mais abertos ou tem que ter uma proteção maior pra estar enterrado. E ó, faltou dizer também que tem o fator da temperatura que esse cabo também suporta, porque vem uma temperatura logo após a indicação dele. 450 barra 750 volts, fala lá 70 graus. O 0,6 barra 1KV, fala 90 graus. E isso tá relacionado com a isolação também. De acordo com a tabela 35 da norma, nós temos basicamente essas duas temperaturas. 70 graus em regime permanente, 100 graus em regime de sobrecarga, e 160 graus em curto-circuito. Isso pra cabo em isolação em PVC. Só que aí, quando a gente fala de outro tipo de isolação, 90 graus em regime permanente, por exemplo, 130 em sobrecarga e 250 em curto-circuito. Isso pra cabos EPR, HEPR, XLPE. Então justamente porque ela tem uma capa a mais, um pouco mais de isolação, vamos dizer assim, uma cobertura a mais. Bacana demais essas informações, é não? Acabamos de dar mais um passo no quesito técnico aí. Agora responde pra mim, você já sabia sobre esses detalhes? Ou você aprendeu um pouquinho mais conosco aí? Comenta abaixo, eu já sabia, eu aprendi mais essa aqui na Ingeal, tá bom? Essa aula, gente, é um oferecimento da nossa parceira Megatron Fios e Cabos. Ela fabrica tanto cabos com isolação em PVC, quanto também HEPR, tá? Além de uma infinidade de outros tipos de cabos, produtos e por aí vai. Clica no link que tá na descrição, no comentário fixado, conheça toda a linha de fios e cabos que a Megatron oferece, tá? Aproveita também e siga a nossa parceira em suas redes sociais, porque tem muita novidade, muito conteúdo técnico lá. Já vai deixando o like, compartilha mais essa aula com o seu amigo, clica na setinha aqui e envia, e ao lado tem mais vídeos do nosso canal pra você continuar aprendendo com a gente. Muito obrigado pela presença, meu querido, pela audiência de sempre, e lógico, pela preferência. Fui, valeu.